Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Um carro foi incendiado em frente à oficina em que realizou um serviço de manutenção na madrugada da última segunda-feira. A polícia não identificou o suspeito do crime e o dono da oficina está com um prejuízo de 12 mil reais. A dona do carro quer que ele pague. Confira os detalhes dessa notícia com o repórter Beto Massulo. Nossa equipe de reportagem está no bairro Japim, na zona sul de Manaus, para contar a situação que envolve uma oficina mecânica. No dia 10 de julho, uma mulher procurou a oficina e solicitou o serviço de troca de embreagem. A oficina é especializada na troca de câmbio automático. No dia 13, a mulher retornou à oficina, deixou o veículo e o valor foi avaliado em 4.150 reais. No dia 13 de julho, a mulher deu uma entrada de 2 mil reais para o proprietário da oficina mecânica realizar o serviço de troca de embreagem. O carro ficou na oficina, o proprietário realizou a troca da embreagem, mas no dia 20 de julho, algo inusitado aconteceu. O homem, até o momento não identificado, foi até o carro, rodeou o carro que ficou no Japim, entrou no veículo, saiu, se aproximou e foi até um posto de gasolina. Nas imagens da câmera de segurança, a gente consegue observar toda a ação do suspeito que ainda não foi identificado. O homem foi até o posto de gasolina e quando retornou, atiou fogo no veículo. O carro ficou desse jeito. Eu peço que o nosso repórter cinematográfico, Carlos, mostre. O carro ficou completamente destruído, o homem não foi identificado e atiou fogo no veículo. Como que foi toda essa história? É, o que aconteceu foi assim, ela solicitou meus serviços e aí fizemos um orçamento no carro dela e após três dias ela veio, trouxe o valor combinado, né, da entrada do serviço e eu pedi dez dias para executar o serviço. Ao se passar uma semana, pela manhã quando eu cheguei aqui no estabelecimento, o carro tinha, estava em chamas ainda, ainda estava pegando fogo e aí ela entrou em contato comigo logo em seguida perguntando como era que estava o serviço do carro. Aí eu havia falado para ela que o carro tinha pego fogo e tal e que eu estava indo para a delegacia. Qual foi a reação dela? Nenhuma. Sim, até então, nenhum espanto, porque eu falei com ela por telefone. E como está a situação do veículo? O veículo pegou fogo, veio um advogado, o advogado da proprietária do carro que deixou na oficina para vocês realizarem os serviços. E o que ficou decidido, o que o advogado alega, eles querem que você pague uma quantia? Isso, eles querem que eu pague o valor, né, o valor que eles propuseram, então foram um valor de 12 mil reais, né, só que eu vou deixar a correr pela justiça, entendeu? Vamos esperar os autos do processo até ser investigado tudo, achar a pessoa que fez isso, ele abriu o carro, ele entrou no veículo, ele jogou supostamente o combustível e até o fogo. Sendo que ele, na hora, ele esqueceu de levar a cópia da chave. A cópia da chave, ela tem a mesma numeração da chave que ela deixou aqui para mim com o veículo. Certo, e aí você, estão alegando que você que precisa arcar com os prejuízos. Ela está alegando, assim, no caso, que ela quer o valor do carro, porque o carro estava sobre minha responsabilidade. Eu não estou me negando a pagar, mas, assim, eu espero que a justiça apure aí, porque a gente tem que procurar o culpado. Uma situação difícil, né? Com certeza, entendeu? Para nós comerciantes, saindo de uma pandemia agora, pegar um prejuízo desse, não é bom. Ok, seu Dorval, muito obrigado pelas informações. Então, Márcia, o caso segue sendo investigado pela polícia, um boletim de ocorrência foi registrado. E o seu Dorval aguarda um posicionamento para que esse caso seja solucionado e eles possam identificar o suspeito que ateou fogo no veículo. Eu sou Cê da Monique, do Portal Norte de Notícias.